Em situações difíceis, os animais mostram que tem coragem e ajudam as pessoas. Assista a esse vídeo que você com certeza vai se surpreender! Esses dois gatos também deixaram as diferenças de lado e ajudaram o cachorro deficiente. Arriscando suas próprias vidas e apoiando o cachorro de ambos os lados, eles levaram um animal que perdeu o movimento das patas traseiras até o outro lado da estrada. E olha a reação desse Doberman ao perceber a presença de uma cobra. Os Bulldogs são cachorros pequenos e fofos, mas não devemos subestimá-los. Esse Bulldog conseguiu espantar dois ursos e proteger seus donos desses visitantes indesejados. Um coiote que andava pela rua atacou uma adolescente que passeava com seu cachorrinho. Enquanto a menina tentava fugir, o cachorro brigou com o coiote e afugentou o predador. Essa menina teve uma convulsão enquanto passeava com seu cachorro. O cão que se chama Clover parou um caminhão e pediu ajuda para sua dona. Geralmente as pessoas ficam longe de cachorros de rua, mas acontece que eles podem ser protetores leais. Um ladrão atacou essa jovem no meio da rua e um vira-lata protegeu ela. Não são apenas os cães que podem ajudar as pessoas com deficiência. Por exemplo, esse cavalo pode ajudar uma pessoa caída a se levantar e pode até mesmo coletar um pouco de lenha. O dono desse rottweiler fingiu estar se afogando e o cachorro correu para resgatar ele. Ainda bem que esse homem levou o cachorro com ele para o trabalho. O ladrão claramente não estava esperando por isso. O dono teve até que segurar o cachorro para que ele não fosse atrás do ladrão. Olha só como esse cachorro chamado Magnus ajuda seu dono deficiente. Quando está na rua, o homem confia totalmente no cão. Devido a sua deficiência, o dono de Magnus não consegue nem operar a cadeira de rodas. Esse cachorro amoroso e leal desempenha a função de motor da cadeira. Ele não foi treinado para fazer isso. Ele é só mais humano do que muita gente por aí. Você provavelmente não sabia que os porcos são ótimos nadadores. Dá um olhar. Nesse zoológico, um porco agiu rápido e resgatou uma cabra cuja perna ficou presa debaixo d'água. Estamos acostumados a ver cães resgatando pessoas. Mas às vezes, cães podem resgatar outros cães. Esses dois estavam numa canoa à deriva e esse outro foi socorrê-los. Olha só ele puxando a corda da canoa. Esse Golden salvou dois peixinhos dourados que acabaram no chão. Com muito cuidado, o cachorro colocou os peixes em sua tigela de água. Como foi que ele aprendeu isso? Escreva sua teoria nos comentários. Esse cão está tentando salvar um peixe. Algumas pessoas bem que poderiam aprender com ele a ter tanta compaixão. Esses dois cães organizaram uma missão para resgatar um peixe que estava preso na água rasa. Eles cavaram um canal para que o peixe pudesse nadar para a parte mais profunda. Um homem numa cadeira de rodas estava tentando atravessar uma estrada inundada. Mas recusou ajuda porque seu cachorro já estava empurrando a cadeira de rodas por trás. Esse cachorro corajoso se jogou na água para resgatar uma pessoa que estava se afogando. Agora esse cara deve a vida ao cachorro. Um bebê elefante caiu na piscina do zoológico e seus pais imediatamente foram socorrê-lo. Eles entraram na água e juntos levaram o filhote para a terra seca. Em busca de comida, esse urso entrou no quintal de uma casa. O cachorro notou o convidado indesejado e espantou ele. Às vezes os gatos tratam as pessoas como seus filhotes. Alguns até podem tentar resgatá-las. Ao tentar arrastar sua dona para fora da banheira, essa gata deve ter pensado, por que essa humana entrou na água? Ela precisa de ajuda. Após a hibernação de inverno, os ursos estão com muita fome e, ao procurar comida, muitas vezes acabam se aproximando das casas das pessoas. E ursos com fome podem ser perigosos. Olha esse cachorro espantando o urso do seu quintal. Esse ganso agressivo atacou uma pessoa. Mas o cachorro conseguiu arrastar o pássaro para longe com cuidado, sem machucá-lo. As coisas poderiam ter terminado muito pior, mas felizmente acabou bem. E esse cachorro viu uma pessoa se afogando no rio. Olha o que ele faz. O homem já estava desaparecendo debaixo d'água, mas o cachorro chegou a tempo. Esse homem está se divertindo com os leões enquanto um leopardo vem tentar lhe dar um abraço surpresa, mas é impedido por um tigre ciumento. E esse cão ajuda as pessoas a atravessar a rua. E esse elefante decidiu salvar um homem. E depois dessa você tem que aceitar que os animais são muito mais inteligentes do que pensamos. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau.